Eu tive essa alegria de ser o primeiro a gravá-la em português. Ele havia feito a letra original com o Fernando Brandt em inglês, mas aí ficou conhecida como um hino amizade, canção da América. Amém. A nova canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou, ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou, no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou, no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Amigo e coisa, você guardar, do lado esquerdo do peito, Mesmo que eu tenha a distância, digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Seja o que vem, seja o que vem, seja o que vem, seja o que vem. O que vem, seja 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 o que vem. Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar. Qualquer dia. Música Pois seja o que vier, seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia em mim eu vou te encontrar, qualquer dia em mim eu vou te encontrar. Música Música